Eu vou ler um soneto que ainda não sei de cor, tanto é que vai ser lido, bem declamado. Beijo, que ela já leu pra mim hoje aqui. Se queres que te beije, beijo agora, um beijo apaixonado e com fervor. Que importa se está quente ou frio lá fora, pra mim, mais importante é o nosso amor. A chama que no peito agora flora, é chama com carinho inspirador. O beijo pra ser dado não tem hora, e beijo muito mais que um beija-flor. Beijo teu coração pelos teus lábios, são beijos com magia, beijos sábios. E vou beijar-te sempre por te amar. O beijo que te dou também te acalma, e em deva deu até beijo tua alma, pois vivo com amor sempre a beijar. Obrigado, obrigado, venha à frente.